Quando nossa vida não é aquilo que planejamos, quando nossa realidade não reflete a felicidade com a qual tanto sonhamos, aposta-se de nós um desejo irresistível de mudar. Fica muito claro que alguma coisa temos de fazer, alguma decisão precisamos tomar. Pressentimos que se nossa existência for para sempre do jeito que é, que Deus até nos perdoe, mas talvez nem valha a pena seguir. Há no íntimo de todos nós um desejo de felicidade que precisa ser saciado. Sabemos que em algum lugar existe o que procuramos. Tudo é questão de tomarmos uma iniciativa, sairmos da toca, nos aventurarmos e até, por que não, nos arriscarmos numa certa medida. Começamos então a planejar mudanças, a nos preparar para a grande virada. Mas como somos jovens e temos a vida toda pela frente, é claro que não precisamos nos precipitar. Afinal, para que pressa? Não existe tanta gente em cuja sorte a porta abre sem que a pessoa precise mover uma palha? Além do mais, amanhã é sempre um novo dia. Se não acontecer nada hoje, amanhã faremos alguma coisa? Ou talvez depois de amanhã, ou quem sabe o ano que vem? Mas os dias vão se sucedendo e nada acontece. E à medida que os dias vão embora e nada muda, parece que se vai tornando mais difícil tomar uma atitude. Temos vontade de reagir, mas nos sentimos paralisados pela apatia. Na verdade, vamos ficando acomodados. Vamos nos habituando a apenas reclamar da vida. Vamos, pouco a pouco, nos tornando ranzinzas e sem esperanças. A uma certa altura percebemos que os anos passaram e passaram depressa. Ao contrário de ontem, quando parecia haver um futuro interminável pela frente, agora nosso tempo parece esvair-se a cada minuto. O maior crime que talvez possamos cometer contra nós mesmos é termos um sonho e não corrermos atrás dele com todas as nossas forças. É ficarmos evitando o momento de iniciar a luta, transferindo sempre para amanhã a decisão de enfrentar o desafio. Ou entendemos como o mundo funciona, ou corremos o risco de também algum dia nos surpreendermos lamentando. Ah, se o tempo voltasse. Ah, se eu tivesse outra vida. Eu faria tanta coisa que não fiz. Seria tudo tão diferente. Mas então só nos restará mesmo lamentar. Fitar o horizonte com o ar perdido à espera do nada. Porque a vida não volta. A vida só vai para frente. Nós é que se dormirmos no ponto, acabamos ficando para trás.